Oi meus amores, voltei com mais um vídeo e eu não sei mais pra onde eu chego pro cabelo caber na tela porque, como vocês veem aí, não tá mais cabelo Gente, esse cabelo tá muito grande, né? Fala a verdade Agora eu tô usando ele assim, mas sem definição E algumas pessoas já comentaram que estão gostando do meu cabelo assim, sem definição Aproveita e comenta aqui abaixo como vocês gostam mais do meu cabelo Eu pessoalmente gosto das duas formas, definido e com volumão Bom, eu não sei ainda qual vai ser o título desse vídeo mas fato é que eu vim falar sobre a vida deste canal ao longo desse ano, em 2018 Algumas pessoas que me seguem há mais tempo, que me acompanham mais de pertinho inclusive lá no stories, lá no Instagram vieram me perguntar se eu sigo sendo embaixadora de alguma marca esse ano, de 2018 E não, gente, atualmente eu não sou mais embaixadora de nenhuma marca Porém, sigo tendo parceria com algumas marcas E é disso que eu vim falar com vocês aqui hoje O nosso canal vai tomar um rumo um pouquinho diferente Essa decisão inicialmente foi minha, sim Vendo os comentários de vocês, o retorno de vocês nas minhas redes sociais Eu achei que seria legal agora voltar a ser como era antes aqui no canal onde eu falava de diversas marcas de produtos para cabelo Então, isso se dá também ao fato do feedback que vocês me deram, vamos dizer assim Porque, gente, o canal só existe porque é para vocês Então, se vocês não assistirem os vídeos, não tem sentido o canal existir, não é mesmo? Eu tive uma experiência muito, muito, muito boa sendo embaixadora de uma marca e vou me seguir tendo essa experiência aqui no canal Porém, chegou aquele momento de ter novos horizontes Então, atendendo ao pedido de vocês Nós vamos voltar, sim, a falar de várias marcas para cabelo aqui no YouTube Quem me acompanha sabe que o meu canal, no início, ele era bem sobre resenha Eu trazia resenha de várias marcas e muita gente gostava E aí, por que eu resolvi fazer esse vídeo? Eu não tinha necessidade de fazer esse vídeo Poderia muito bem simplesmente chegar aqui e começar a falar de várias outras marcas para vocês Muita gente ia gostar disso, é claro Mas isso poderia gerar algum tipo de dúvida ou confusão como já está gerando na cabeça de algumas pessoas que já estão vindo me perguntar se hoje eu sou embaixadora de alguma marca Então, por isso, eu fiz esse vídeo para falar que não eu não sou mais embaixadora de nenhuma marca Porém, como eu falei no início do vídeo Sim, nós vamos continuar aqui falando de várias marcas de cabelo Eu não vou deixar de falar de nenhuma marca específica Então, aproveitando, já deixa aqui nos comentários Fala aí qual a resenha que você quer ver aqui Um produto que você está muito curioso ou curiosa Tá bom? Quem sabe eu volto e testo e mostro aqui para vocês o resultado Uma coisa também, gente, é que eu não estou nem optando por ir atrás de marcas para fazer algum tipo de parceria para pedir produto, para fazer resenha Não que isso seja errado, tá? É uma coisa que realmente rola, que realmente existe das marcas enviarem produtos tanto porque a blogueira entrou em contato ou porque a própria marca entrou em contato Eu estou optando por eu mesma ir lá, comprar o produto e falar aqui para vocês que eu comprei aquele produto que eu estou testando porque eu sei que muitas vezes quando a gente recebe gera um pouco esse tipo de dúvida uma coisa que não tem nada a ver porque não é porque a gente recebeu que a gente não está dando a nossa opinião sincera não tem nada a ver uma coisa com a outra Mas aí eu resolvi comprar já alguns produtos, tá bom? E em breve a gente vai ter uma resenha nova aqui no canal Como eu disse no início, essa não foi uma decisão só minha mas foi uma decisão também minha Então eu conto muito com a participação de vocês aqui no canal, tá? Assim como estava antes Porém, eu quero muito que vocês fiquem mais engajados comigo, tá? Que tenham mais intimidade Então não esqueçam de quando gostar do vídeo dar o like, deixar o comentário falando o que vocês acharam porque essa minha decisão tem a ver também com vocês porque foi um pedido de muitas pessoas aqui, principalmente no canal E eu, gente, eu não estou triste Muito pelo contrário Tenho certeza que esse ano vai ser um ano incrível Um ano de muitas conquistas De muitas bênçãos De colocar aquelas metas em prática Quem viu meu vídeo de metas para 2018 Viu aí que muitas das minhas metas desse ano são metas que eu pretendo continuar Que foram aí também do ano passado Só que eu quero dar continuidade E eu tenho certeza que eu vou alcançar meus objetivos Porque por mais que às vezes as coisas não saibam exatamente como a gente planejou A gente tem que sempre tentar ver o lado bom daquilo Eu sou uma pessoa que mesmo quando algo não sai exatamente do jeitinho que eu planejei Eu busco ver, eu paro, não paro Pera aí, alguma coisa tem de bom nisso aí Algum ensinamento tem que tirar nisso aí Se Deus não quis assim agora é porque não era pra ser assim agora Então eu sempre tento levar pra um lado positivo E sempre tem funcionado comigo E eu acho que isso é a melhor coisa que você tenha a fazer No caso de uma meta que você tenha traçado não tenha dado certo ou 100% certo, por exemplo Quem viu o vídeo de metas viu que em 2017 eu realizei bastante coisa Não todas, porque como eu falei nem tudo é conforme a nossa vontade Mas eu realizei várias metas Se você não viu esse vídeo eu vou deixar linkado aqui nos cards pra vocês verem E é isso, gente É um recado bem rápido só pra vocês ficarem cientes do que vai acontecer aqui no canal e das minhas redes porque algumas pessoas já vieram me perguntar então achei por bem fazer lá um vídeo explicando Eu espero muito que vocês tenham gostado das novidades e nós vamos voltar ao ritmo do canal de postar vários vídeos como eu tava fazendo aqui no ano passado Então se você não é inscrito já se inscreve, tá bom? aqui no canal e ativa o sininho pra você receber vídeo novo E comenta aqui abaixo também porque sempre que você fica engajado com o vídeo com aquele canal o YouTube te entrega mais vídeos mais conteúdos daquele canal, tá bom? Então é isso, meus amores Um beijo enorme pra vocês e até os próximos vídeos Tchau!